Bom dia meninas, bem-vindas a mais um treino nesse canal, mais um dia de desafio, estamos já na nona aula do desafio. Gente, como passa rápido, né? Já está acabando o nosso desafio de 15 dias saindo do semidentarismo. Que orgulho, mas calma que já estou planejando outro desafio aí super top pra gente. Hoje estou aqui com um batonzão pra nossa aula de HIIT, tá? Na verdade hoje vai ser um cardio, tá? A gente vai fazer alguns exercícios super legais pra gente acelerar a nossa queima de gordura, beleza? Bora comigo nessa? Coloca tênis no pé, se inscreve nesse canal, deixa o like. Se você é novo por aqui, a gente está fazendo o desafio de 15 dias saindo do semidentarismo. Então aqui embaixo nos comentários eu deixo o link da nossa primeira aula. Aí você continua aqui com a gente, quando terminar você volta lá pra primeira aula e faz pra completar os 15 dias. Tá bom? Ou se você fez essa aula e quer já adicionar a primeira aula junto, pode fazer, não tem problema, tá? Bora se desafiar aí mulher? Vem comigo nessa, separa a garrafinha de água e bora treinar. Bora lá meninas, comigo? Tênis no pé, dá uma soltada aí no corpo e a gente vai começar com o polichinelo adaptado, tá? Bora lá, afasta de um lado, afasta do outro, de um lado pro outro. Lembrando, esse termo é para iniciante, tá? Mas se você já é intermediário, avançado, você pode fazer o polichinelo normal, tá? Mas se você é iniciante, continua aqui, ó, tá? De um lado pro outro. Lembra de deixar a postura, a abdômen contraído e tenta acelerar esse movimento. Agora, olha lá, são 40 segundinhos, tá? Mantém aqui comigo. De um lado pro outro. Bora, puxa o ar pelo nariz e solta pela boca. Aê, descansou, respira. Mão lá em cima, ó, toca no joelho. Toca no joelho. Toca no joelho, tá? Se você já é avançado, faz com salto, tá? Se você já é intermediário ou iniciante, mantém aqui, tá? Sobe e toca. 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 Se o braço estiver muito doloído da aula de ontem, faz a mão aqui, ó, tá? Bruna, eu não consigo subir o joelho tão alto. Eu só consigo até aqui. Mantenha aqui, não tem problema, tá? O importante é você se movimentar. Bora lá. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. São 40 segundinhos. Aê, descansou. Respira. E a gente vai pra nossa corridinha estática, tá? 3, 2, 1. Bora lá, a corridinha. Imagina que você está saindo de um lugar aí, ó, um trostezinho bem leve, tá? Todo mundo pode fazer esse exercício. Se você é avançado e quer potencializar mais, faz a passada tocando o calcanhar no bumbum, tá? Se você é iniciante, mantém aqui comigo. Bora. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Mantém, mantém. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Aê, posiciona aí na lateral. A gente vai fazer deslocamento lateral e volta. Tá? Bora lá? Foi. Desloca, desloca e volta. Se você já é avançado ou intermediário, toca a mão no chão, ó. Toca a mão no chão. Toca a mão no chão. Tá? Se você é iniciante, mantém aqui, ó. Desloca a lateral. Tá? Ó, pisa e empurra o pé. Pisa e empurra o pé. Volta. Pisa e empurra o pé. Pisa e empurra o pé. Volta. Mantenha aí. Se você não consegue, vai na corridinha lateral. Tá? Se você ainda não consegue fazer o deslocamento, mantém essa corridinha lateral. Mas eu quero todo mundo aqui. Aê. Respira. E vamos soltar com o colichinelo. Beleza? Três. Dois. Um. Bora lá. Colichinelo. Afasta uma perna. E a outra. Uh! Hoje é pra suar, hein? Hoje eu quero ver todo mundo suando. Uh! Mantenha aí. Bruna, eu já consegui fazer o colichinelo aqui, ó. Posso fazer? Pode? Mantenha aqui, ó. Tá? Se você já consegue, vai direto. Se você consegue aqui, continua aqui. Mas se ainda tá muito difícil, mantém isso. Tá? Bora lá. Uh! Cada um respeita no seu limite. Aê! Descansa. Solta o corpo. E vamos de joelhada. Prepara aí. Três. Dois. Uma. Mão em cima. Joelho. Solta. Joelho. Solta. Joelho. Joelho. Aê! Continua. Se você já consegue introduzir o salto, vai com salto. Bruna, eu tenho sobrepeso. Eu não consigo saltar. Eu posso me machucar. Então, continua aqui, ó. Tá? Paradinho. Tá? Sem salto. Assim a gente não força o nosso joelho. Tá? A gente evita de ocorrer alguma lesão ali no seu joelho, na coluna. Tá? Mantenha aqui. Aê! Descansou? Bora de corridinha? Respira. Puxa o ar. Pensa. Eu consigo. Bora lá. Corridinha no lugar. Uh! Respira. Mantenha. Bora. Puxa o ar pelo nariz. Solta pela boca. Agora, ó. Vai pra frente. Volta pra trás. 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 Bora! Frente. Traz. Frente. Traz. Acelera isso. Bora! Mantém. Corridinha. Volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Volta pra trás. Respira. Vamos de deslocamento lateral. Prepara aí. Deslocamento lateral. Toca a mão no chão. Eu ainda não consigo tocar a mão no chão. Vai na corridinha. Tá? Se consegue, desloca a lateral. Bora! Só desloca, ó. Só desloca, ó. De um lado pro outro. De um lado pro outro. Bora! Mantém. Tá acabando. Pisa e empurra o pé. Pisa e empurra o pé. Mantém. Isso! Continua. Tá acabando. Acredita em você. Você consegue. Aê! Treino de hoje. Ui! Treino de hoje feito. Obrigada, meninas, por terem participado da aula. Agora, vou desafiar vocês o seguinte. O desafio de hoje é... Cronometra aí um minutinho. Respira. É o tempo de beber uma água. Volta esse vídeo e repete mais uma vez. Esse é o desafio de hoje. Fazer esse vídeo duas vezes. Então, fez agora. Respira. Pegue uma água. Volta. E faz de novo. Beleza? Se você conseguiu fazer essa aula, deixa aqui pra mim nos comentários. Qual foi a sua dificuldade? Qual foi o exercício mais difícil pra você? Tá bom? Muito obrigada pela aula de hoje. Um big beijo. Não se esquece. Se inscreve no canal. Deixa um like, tá? Quem é nova tá chegando por aqui. Seja mega bem-vinda ao nosso desafio. E se prepara. Que acabando esse desafio, a gente tem outro. Que eu já tô bolando um treino super legal pro nosso próximo desafio. Tá? Obrigada, meninas. Big beijo. Ah, não se esquece. Vai lá se inscrever. Vai lá me seguir no Instagram. Posta uma foto aí. Terminou o treino? Tira uma foto, uma selfie. Aí suada. Posta nos seus stories. E me marca. Arroba Burramão. Que eu quero ver todo mundo que tá treinando. Tá? Big beijo. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.